E na calçada Tu padeces flutuar Em câmera lenta Na minha mente Este momento Eu vou guardar Como uma glarela Bonita Quando tu passas por mim Ficas mais bonita Não fez a hora de te ter E acredita Oh bonita Tão bonita Não fez a hora de te ter Bonita Bonita Sobes à graça E vês a vista Olhas e sorris Mas a menina e moça Não me conquista Porque eu só tenho olhos para ti A brisa leva o teu perfum O teu luar E a rua fica serena E até o sol Parece que só quer Brilhar Nessa tua Tão morena Bonita Quando tu passas por mim Ficas mais bonita Não fez a hora de te ter Não fez a hora de te ter E acredita Oh bonita Tão bonita Não fez a hora de te ter Bonita Eu vou ser o rei Tu vais ser a minha rainha Um cavalo branco Vou levar Caixa de colinas Oh bonita Tão bonita Não fez a hora de te ter Bonita 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 Quando tu passas por mim Ficas mais bonita Não fez a hora de te ter E acredita Oh bonita Tão bonita Não fez a hora de te ter Bonita Eu vou ser o rei Tu vais ser a minha rainha E aí Eu vou ser o rei Eu vou ser o rei Que tu passas por mim Não fez a hora de te ter Oh bonita Tão bonita Tão bonita Eu já era de me te ter Bonita 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 Eu vou ser o rei Bonita Eu vou ser Oh bonita E aí Eu vou ser o rei Bonita Bomita Bonita E aí E aí